Olá amigos, e nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência com a EV1 2020. Já são mais de 8.200 km rodados. Como está a minha EV1? É o que você vai ver neste vídeo, tá ok? Se você curte mobilidade elétrica, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. Então é isso meus amigos, eu completei 8.200 e poucos km rodados com a minha VOLTS EV1 modelo 2020. Ou seja, já tem um ano e três meses que eu estou com a minha branquinha, tá ok? E aí, será que eu estou satisfeito ou não? É isso. A gente vai mostrar para vocês aqui o seguinte. Estou sim satisfeito com a minha EV1 2020. Ela está cumprindo tudo o que prometeu até o momento, tá certo? Aí, ou seja, eu vou falar item por item para ver, para vocês terem a noção de como está a minha EV1 2020. Para eu não esquecer, eu fiz uma colinha aqui. É o seguinte, bateria. Bateria. Eu já rodei 8.200 e poucos km e eu acho que a bateria continua nova. Eu não notei nenhuma diferença em relação à força, em relação à, como é chama, à quilometragem por carga, entendeu? Ela continua praticamente a mesma coisa desde a primeira vez que eu fiz o teste. Então, ou seja, comigo ela está fazendo 48 km por carga. Ou seja, eu já fiz o teste saindo com ela 100% e rodando, rodando até a moto parar. Porque ela vai parando devagarinho, né? Então, até a moto parar, deu 48 km. Então, ou seja, ela está do mesmo jeito quando eu recebi ela em janeiro de 2021. Tá ok? Então, a bateria, ou seja, está tranquilo. Ou seja, é uma bateria de boa qualidade. Outra questão, os pneus. Os pneus também estão praticamente novos, né? Então, eu acho que ainda tem muito tempo ainda para eu rodar, para eu poder pensar em trocar pneus. Então, 8.200 km está pouco ainda para ter algum desgaste mais evidente nos pneus, né? Outra coisa, o carregador. O carregador foi um item que eu tive problema, né? O carregador, ele simplesmente explodiu, né? No primeiro dia de carnaval desse ano de 2022. Que eu vou mostrar até para vocês o videozinho, um pequeno video, mostrando que ele explodiu. Mas aí, o que? Eu estou na garantia, porque a moto EV1 2020 e a 2019, ela tem dois anos de garantia. E eu entrei em contato com a Volts e tive um bom atendimento e eu fui ressarcido. Ou seja, eles me mandaram outro... Eu mandei o carregador quebrado para eles e eles mandaram um carregador novo para mim, que eu estou usando no momento. Tá certo? Então, ou seja, foi um problema que eu tive, mas que foi solucionado. Outra questão, a iluminação. A iluminação, para mim, não queimou nenhum LED e continua... O que eu percebo está do mesmo jeito. Está zero ainda. A questão do controle remoto está ok, né? Mas eu creio que em breve eu vou ter que trocar só a pilhazinha do controle, né? Mas, ou seja, está 100%. O motor. O motor, eu acho que continua do mesmo jeito. Eu não vi diferença alguma, né? Então, eu creio que também está 100%. Então, se você tem um EV1 ou quer comprar um EV1 usado, saiba que é um produto de boa qualidade. A questão das pastilhas de freio. Eu ainda não troquei. Eu não percebi ainda um desgaste, assim, para que eu possa ir trocar. Mas eu creio que em breve eu vou ter que trocar as pastilhas de freio, né? Outra questão. Fluido do freio também, né? Em breve eu vou trocar o fluido de freio. A buzina continua 100%, né? 100%, deixa eu ver mais aqui. Olha, um ponto negativo também, um ponto negativo, por exemplo, teve aquela questão do carregador, né? E teve a questão seguinte, as bengalas, né? Ela se oxidou com coisa de 6 meses de uso. Começou a se oxidar. É, tudo bem, eu moro aqui próximo à praia, eu moro a mais ou menos 500 metros da praia, né? Mas eu achava que esse desgastezinho ia durar, esse desgaste ia demorar mais a acontecer. Infelizmente aconteceu. Então, ou seja, eu agora tenho que ficar sempre, né? Praticamente toda semana, passar uma lubrificaçãozinha nas bengalas. Então, se você tem uma EV1 2020, ou até a EV1 Sport é porque ela tem uma proteçãozinha, né? Mas se você tem a 2019, 2020, é bom que você sempre, toda semana, você passe um óleozinho, um lubrificantezinho nessas bengalas pra evitar que ela fique, como é que eu chamo, oxidando, né? Outro detalhe que eu achei nesse ano em 3 meses é que, por exemplo, quando você tá andando no calçamento, ela tem muita trepidação, né? E tem um barulhozinho. Então, eu acho, eu vou até entrar em contato com a Voltos, pra eles indicarem alguém aqui, pra eles fazerem alguns ajustes, tirar aquela carenagem, fazer uns ajustes que eu acho que já tem alguma coisa que tá aumentando esse barulhozinho, por conta de alguma folga em algum parafuso, alguma coisa lá, né? E eu não consegui achar, né? Eu apertei, inclusive, os parafusos da carenagem e tal, mas o problema continua, né? Mas não é nada demais, não me incomoda, não, porque eu também ando mais no asfalto, né? Mas eu vou entrar em contato com eles pra ver se tem alguma pessoa pra fazer uma geral, dar um ajustezinho pra deixar tudo zero quilômetro. Então, é isso, gente. Se você tem uma Voltos 7, 2019, 2020, ou tá querendo comprar, né? Realmente, é uma boa opção, né? Porque ela realmente dura bastante, né? Estou com um ano e três meses, e eu digo a vocês, estou muito satisfeito com ela, né? Nunca me falhou, né? Ando pra cima e pra baixo aqui, subo algumas ladeiras, né? Só nas ladeiras é que você sente uma dificuldade, porque a moto é só 1.800 vasos de potência, não tem muita força pra subir ladeiras, né? Principalmente quando eu tô com uma namorada, pra subir alguma ladeira um pouco mais íngreme, ela sobe um pouquinho, mas sobe, né? Ela sobe na faixa de 35 quilômetros por hora, mas sobe tranquilo. E eu já me acostumei, né? Mas, lógico, né? A minha próxima scooter, né? Porque eu prefiro as scooters do que moto tradicional, eu vou comprar uma com uma potência um pouco maior, certo? Mas para dentro da cidade, para o que eu tô fazendo hoje, ela supri totalmente as necessidades, estou muito satisfeito. Ela é muito confortável, ela é bonita, chama a atenção do pessoal, o pessoal muitas vezes me para pra perguntar como é que tá, se é econômica mesmo, como é a questão da manutenção. Então, ou seja, eu tô muito satisfeito com a minha Volts EV1 2020, né? Que já está com um ano e três meses e eu estou satisfeito com ela. Muito satisfeito, tá ok? Então, é isso. O vídeo de hoje foi para mostrar que depois de 8.200 quilômetros rodados com a Volts EV1 2020, ela continua ainda nova, muito boa, 100%. Tá ok? Um abração e até o próximo vídeo. Valeu!